A vida é feita de escolhas, de sacrifícios, de batalhas silenciosas que travamos todos os dias. Não é só porque você escolheu o caminho que ele vai ser fácil. Nessa jornada, somos sempre testados. Nossa determinação posta à prova. Os obstáculos são muitos e os que buscam a fama passageira e se perdem no caminho. É preciso ter foco. Para caminhar entre os gigantes, todo dia importa. Todo dia conta. Cada minuto, cada carga, cada repetição faz a diferença. E é por isso que você precisa entender logo quem é o seu maior adversário. Quem te prende, te paralisa, te impede de alcançar o seu sonho. Quem é o seu verdadeiro inimigo? O seu medo? Medo do fracasso? Da escuridão? Da dor? Um vencedor conhece seus temores. Olha para dentro de si e encontra na escuridão a sua força. A honra para seguir em frente. Quem estabelece o limite é você. Um guerreiro não pode hesitar. Prepare seu corpo. Conduza sua mente. Enterre seus medos. Évora, sua energia e foco mental a níveis sobre-humanos. Darkness. The Nation Under Island.